Pessoal, o que eu mais vejo são as pessoas perdendo contas de anúncio dia após dia. Para ser bem sincero com vocês, eu não perco muitas contas de anúncio, eu não preciso ter planos de contingências milagrosos, eu não preciso ficar criando mil BMs, eu não preciso ficar trocando de IP, eu não preciso ficar trocando de senha de Wi-Fi, eu não preciso ficar trocando de computador, eu simplesmente tenho algumas táticas e alguns métodos que eu uso para conseguir anunciar no Facebook Ads sem ter bloqueios ou diminuindo as chances de eu ter bloqueio e aumentando a vida útil das minhas contas de anúncio. É isso que eu vou explicar no vídeo de hoje, então se você tem interesse em como saber, no passo a passo, para trabalhar no Facebook Ads de forma profissional, aumentando a vida das suas contas de anúncios e conseguindo lucrar mais, fica no vídeo, que esse vídeo foi feito especialmente para você. Se você já gostou do vídeo aí, já deixa um like para ajudar na reivindicação do canal, coloque um comentário aí embaixo falando o que você está achando dos vídeos do canal e bora para o vídeo. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo que eu utilizo para conseguir ter contas duradouras e conseguir até mesmo anunciar produtos black ou até mesmo conseguir fazer promessas fortes e conseguir manter minha conta sempre ativa, tá bom? É óbvio que uma hora sua conta vai ser bloqueada, porém eu consigo gastar muito bem nas minhas contas, inclusive eu tenho contas onde eu gastei 12, 19, 20 mil reais e elas não foram bloqueadas. Mas antes de começar o vídeo, vamos lá. Nesse vídeo você vai aprender a como anunciar para deixar os black, então emagrecimento, bom, enfim, tudo que você tem de black, ofertas fortes, você vai aprender a como pelo menos driblar o Facebook. Você vai aprender também como realizar o aquecimento de contas, como desbloquear o limite de gastos nas contas do Facebook e o passo a passo para não precisar de plano de contingência. Dito isso, novamente, deixe um like para ajudar a gente no canal, ajudar na recomendação do canal, deixe um comentário aí abaixo. Eu estou pensando em pegar algumas pessoas que tenham pouca ou até uma certa experiência no mercado digital e começar a ajudar elas a alavancar esses seus resultados. E aí eu estou pensando em gravar isso para o YouTube. Caso você tente esse, deixa aí embaixo, eu quero. Como anunciar para a Nisho Black? Eu coloquei emagrecimento, porque é o que a galera mais anuncia. Porém, Nisho Black é basicamente ofertas fortes, então ofertas que passam um pouco do limite. Bastante gente trabalha com essas ofertas e talvez você vai fazer um lançamento, talvez você vai vender algum produto e você, queira ou não, vai ter que trabalhar com ofertas desse tipo. Então algumas dicas que eu dou para vocês é crie os seus próprios criativos, tá? Então eu vou até pegar aqui, ó. Pessoal, eu tentei achar algum criativo que eu tinha feito como mentorado para emagrecimento, só que eu não achei ele. Porém, a gente basicamente fez uma brincadeira onde ele estava vendendo um produto chamado Seca Barriga e ele fez uma brincadeira com a esposa dele, onde ele chegou do mercado com um bombom e alguns chocolates e falou, ó amor, o que você acha desse chocolate? Ela falou, não, eu não quero, estou tomando Seca Barriga. Então galera, mesmo se vocês usarem algumas estratégias para poder criar seus próprios criativos, mesmo com a câmera ruim, mesmo que você não tenha a melhor ideia, vai ajudar muito. Um criativo que eu e ele fizemos, a gente estava pagando quase 10 centavos por clique, estava absurdo. E deu muito certo. A qualidade da câmera não era melhor, mas ficou perfeito e a ideia ficou muito boa também. Inclusive a gente fez também algumas brincadeiras delas trocando de vestido e falando que qualquer roupa caía bem nela. Então isso também ajudou demais e a gente conseguiu gerar um tráfego absurdo para ele. Então troque promessas fortes usando sinônimos. Então, por exemplo, você vai falar sobre emagrecimento. Emagreça 10 quilos. Ao invés de falar isso, fala assim, ó. Você tem dificuldade em parar de comer doces? Você tem dificuldades em manter uma alimentação saudável? Entendeu? Ao invés de falar para a pessoa emagrecer, puxa bem na dor dela. Isso vai dar muito certo. A gente fez exatamente isso. A gente falou, você consegue ficar um dia sem comer doce, sem comer chocolate? Entendeu? Às vezes você vai ter mais cliques, você vai gerar mais tráfego do que se você falar emagreça 10 quilos. Entendeu? Então você usar trocas de sinônimos vai ajudar muito. Dá para você fazer isso com diversos tipos de nicho. É só você parar um pouco, sentar, pensar um pouco que você vai conseguir desenvolver algumas ideias de copy para headlines aí das suas páginas, tá bom? Outra coisa também, usar o tráfego para o WhatsApp diminui bastante as suas chances de ter bloco. Então, uma dica que eu dou para vocês é, caso você tenha dificuldade em ter muita conta e você esteja levando muito bloqueio, comece a usar tráfego, ainda mais para o WhatsApp. Comece a usar tráfego e você vai ver que vai demorar muito mais para a sua conta ser bloqueada. A partir do momento que você colocou conversão, o Facebook já abre o olho em cima dos seus anúncios. Então, eu durante um bom tempo usei tráfego e o tráfego dava muito certo. Basicamente, chegava uma tonelada de tráfego nos WhatsApps, nos grupos e tudo mais, nas páginas, e dava muito certo. O Facebook, ele olha o tráfego como... Ele olha com bons olhos o tráfego, mesmo anunciando produtos um pouco mais pesados, promessas um pouco mais fortes, tá bom? Então, você que tem muita conta bloqueada, diminuir um pouco as campanhas de conversão ajuda. Trocar as promessas das copies do anúncio e das copies da página de captura ou página de vendas ajuda e criar os seus próprios criativos. Chega uma hora que o Facebook, ele começa a armazenar todos os dados de criativos, vídeos, imagens, que são contra as regras. Então, chega uma hora que você sobe o anúncio e você vai levar um bloqueio literalmente na hora. Então, cria seu próprio criativo, nem que for algo básico, e testa ele, tá bom? Inclusive, eu posso fazer um vídeo mais pra frente mostrando como vocês vão conseguir testar criativos e conseguir validar esses criativos, tá bom? Pessoal, se liga só. Como realizar o aquecimento de contas? Bom, basicamente, vocês vão ter que criar um anúncio de envolvimento. Esse é o que eu faço, tá, pessoal? Pra estar aquecendo as minhas contas. Então, eu crio um anúncio de envolvimento. Eu espero três cobranças automáticas. Eu não faço a cobrança manual, porque às vezes pode dar ruim. Isso aí pode até bloquear a conta. Então, eu espero três cobranças. Às vezes, as cobranças são de 10, 15, depois vai pra 30, muito mais. Eu espero três cobranças. Quando eu sinto que a conta ainda é muito nova, ela tá com cara de que vai bloquear, eu espero até quatro cobranças, tá? Depois de esperar as cobranças, toma cuidado pra subir direto pra conversão, pra compra. Pode dar ruim. Então, sempre sobe pra conversão, mas urge a initiate checkout. Deixou o pixel otimizar no initiate checkout, aí muda pra conversão de compra, tá bom? Compra também no Facebook, ele abre o olho bem forte pra você. Subir o orçamento devagar, então era o erro que eu cometia muito lá atrás. Eu via a campanha dando certo, eu via as vendas caindo, e eu começava a aumentar o orçamento de forma disruptiva. Então, o orçamento tava em 200 por dia, por exemplo, ou 100 reais por dia. Eu aumentava pra, por exemplo, 100 reais por dia. Eu aumentava pra 250, 300. Tava 200 reais por dia, eu aumentava pra 400, 450. Sempre vai subindo o orçamento devagar, de forma gradativa, tá bom? Pra que você não leve bloqueios. Como desbloquear o limite de contas? Galera, se liga só. Aqui tem algumas contas, cada conta tá variando agora. Certas contas você precisa gastar até determinado valor, outras contas você tá liberando em pouco tempo, em uma semana e tudo mais. Mas a experiência que eu tive com os desbloqueios de conta e de gastos, né? De gastos de conta, é o seguinte. Eu tô mantendo a política de privacidade durante duas semanas, mais ou menos. Então, eu já deixo ali as contas, nem que, sei lá, 10 reais por dia, 5 reais por dia, já pra envolvimento. Então, eu deixo as continhas ali rodando mesmo, já pra eu ter uma conta reserva. E quando eu vou entrar na conta, já tá tudo desbloqueado. As contas de anúncio estão desbloqueadas, os gastos estão desbloqueados, tá tudo perfeito. Tem contas que em uma semana você consegue liberar. Porém, eu tô percebendo que é mais ou menos duas semanas. Então, se você tem uma conta de anúncio, você já tá percebendo que ela vai começar a peidar, o que que você faz? Já vai começando a subir outras contas e deixa 5 reais por dia, 10 reais por dia em envolvimento. E quando vai passar 14 dias, você já tem tudo liberado, você já tem uma conta que é cidíssima pra conseguir trabalhar, tá bom? Eu também tava percebendo aqui na média dos meus cálculos, eu percebi que as cobranças tem uma média de 7 cobranças automáticas pra conseguir liberar o desbloqueio de gasto das contas, tá bom? Isso aqui é mais ou menos a média. Pode ser que pra você seja um pouco diferente, tá bom? Mas fica tranquilo, faz o passo a passo que você vai conseguir ter resultado. Agora a parte mais importante, que eu acho que bastante gente quer ouvir, que é o passo a passo pra não precisar de um plano de contingência. Galera, se liga só, eu trabalhei muito tempo com produtos assim, onde a oferta é um pouco forte. E eu vivia, vivia lutando pra poder conseguir deixar essas contas ativas, pra conseguir continuar trabalhando. E vou falar pra vocês uma coisa, é totalmente frustrante depender, depender do seu dinheiro suado, depender do seu ganho do mês, no Facebook Ads, com esses produtos milagrosos, tá? Eles vendem, vendem, mas eles não são nem um pouco sustentáveis no longo prazo. O que eu passo pra vocês aqui é, quanto mais você seguir a política de privacidade, vai ser melhor. Uma dica pra vocês é, quando vocês pegam uma página de vendas, que ela tá um pouco forte, que ela tá agressiva, inclusive eu posso fazer um vídeo também, ensinando vocês a analisarem páginas de vendas agressivas, vocês conseguem reestruturar essa página. Então, aquela parte onde, por exemplo, o Facebook fala, você está gorda, você consegue mudar isso, trocar essas palavras. A parte onde tem fotos de pessoas mostrando a barriga, ou tudo mais, você também consegue tirar essas fotos, colocar em outras fotos, colocar fotos de alimento, foto de maçã. Esses anúncios, até no Criativo e nas copies, vocês podem fazer textos maiores, que o Facebook, ele prefere textos menores, mas com textos maiores, acaba não passando no robozinho, e fica mais difícil de ser perceptível, tá bom? Então, se você for, depois eu vou até mostrar em um vídeo mais pra frente, uma conta que eu gastei de R$9.000, teve outra de R$12.000, onde foi o lançamento que eu fiz, e literalmente a gente estava ensinando a galera a ganhar R$1.000 por dia, lançando produtos, e a gente só foi ter bloqueio depois de um mês e meio anunciando, e isso que a gente estava anunciando, sei lá, R$1.000 por dia nas contas, pra vocês terem ideia. A gente começou ali com R$300, R$400, e foi escalando. E a gente literalmente fez o seguinte, a gente pegou um vídeo da Expert, a gente cuidou até do que ela falava, então cada coisinha que ela falava, onde falava de dinheiro, valores, a gente colocava um P, uma tarja preta. P, tarja preta, qualquer coisa que demonstra, qualquer coisinha que você fala, putz, o Facebook pode pegar, então é que ele vai pegar. Qualquer coisinha que você pense, o Facebook pode pegar isso aqui, tenta censurar. Então, desde palavras, palavrão, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, o Facebook quebra muito você, colocou você em qualquer coisa, o Facebook quebra. Então, sempre pegue, desde o criativo, censura todo o criativo, pegou a copy, censura toda a copy do seu anúncio, e depois quando vai pra página de vendas, ou pra página de captura, censura tudo, pega tudo que você acha que pode ter algum, alguma, algum empecilho que o Facebook pode estar travando. Você vai ver, você vai ter certeza, você vai voltar nesse vídeo aqui, e vai me agradecer, porque você vai conseguir fazer suas contas rodarem até dois meses, tá bom? Outra dica que eu dou pra galera também, na questão da duração das contas, é vocês se atentarem à hora de colocar o CPF. Então, a sua conta, ela vai durar bastante se o seu CPF, o nome do seu CPF, for vinculado com a sua conta do Facebook. Então, se eu tenho o nome, por exemplo, Hugo Henrique, e o meu CPF, que eu adiciono na conta de anúncios, lá quando eu cria a conta de anúncios, tá com Hugo Henrique, e eu cadastro o meu CPF, o Hugo Henrique, a minha chance de ter uma durabilidade maior nas contas, é muito maior do que uma pessoa que pega um CPF qualquer, e adiciona qualquer coisa, tá bom? Até se você colocar o seu endereço certo, seu endereço correto, tudo mais, aumenta as suas chances, ele consegue rastrear tudo, aonde a gente tá, como a gente se locomove, tudo mais. Então, não adianta você falar que você tá em São Paulo, quando você mora em Brasília, por exemplo, ou você mora em outro lugar, e falar que tá em São Paulo, mudar endereço, isso não funciona, tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu vou fazer um vídeo um pouco mais denso, um pouco mais aprofundado nessa questão de contas de anúncio e Facebook, deixa aí um comentário abaixo, se você viu até o final, vamos ver quem foram os guerreiros aí que viu até o final, deixa um comentário pra ajudar os vídeos do canal, e deixa um like aí também, que vai ajudar muito na recomendação e no ranqueamento dos nossos vídeos do canal. Pessoal, embaixo, no primeiro comentário, tem um grupo, um grupo especial comigo onde a gente toca uma ideia e onde também eu libero um monte de conteúdo bem legal pra vocês, sugiro que vocês entrem lá e aproveitem pra gente trocar uma ideia, fechou? Até o próximo vídeo, falou!